Bom, vamos lá. Agora eu estou gravando aqui o resultado final do trade virtual que eu fiz 11h30 da manhã, aqui na Sibéria. E no Brasil era 1h30 da madrugada, do dia 15 de junho de 2022. Agora aqui na Sibéria são 8h41 da noite e no Brasil são 10h41 da manhã. Bom, eu havia feito aqui o trade, compra ou não, o bitcoin é 21 mil dólares, trade 1h30 da madrugada no Brasil. Então eu havia dado aqui o setup, como proceder na compra, o que que fazia, enfim. E vamos ver lá o que que aconteceu. O bitcoin chegou a 21.673 e a mínima 20.111. Tudo dentro dos setups que eu havia colocado com o meu sistema. Então a venda seria ali no 21.500. Então foi feita já a operação virtual, né? Enfim, eu não opero o bitcoin. Eu me divirto fazendo análise aí do bitcoin ou se tiver outro ativo aí, eu faço também, não tem problema nenhum não. Então esse é o resultado. Eu achava que o bitcoin tinha dois tipos de operação. Um seria o ousado, o cara já comprava aqui em 21 mil dólares. Pagou até. Estava até abaixo. Vinha um pouquinho acima e vinha abaixo. Mas eu segui o setup, 21 mil dólares. Esse ousado ele só voltaria a comprar a partir de 20 mil dólares. Acima de 20 mil dólares. 20 mil dólares em torno do 20 mil dólares. Pode ser 20 e 200, pode ser 19 e 800. O setup é esse aqui, 20 mil dólares. Então ele, inclusive, ele podia comprar até dobrado. Fazia uma operação, tem operações que você compra dobrado para que se você sair no próximo setup, você ganha mais e recupera o seu primeiro preço aqui. Então essa operação foi feita com sucesso. O mais cauteloso você já venderia aqui. O mais ousado você venderia em cima. O máximo de venda seria 21 mil e 500. E aí você teria a segunda opção. O prudente. O prudente não pagaria mais 21 mil dólares. Ele só pagaria a partir também de 20 mil dólares. Um pouco abaixo, um pouco acima. Mesma coisa. 19 e 800, 20 e 200. A mínima foi 20 e 100. 20 e 11. Então compraria. E mesma coisa. Você poderia sair no setup máximo. Como eu não fico olhando, ou seja, quando você vai operar um ativo, você não pode desgrudar da cadeira. Você tem que ficar olhando. Não pode sair até fechar a sua operação. Enquanto você não fecha a sua operação, você tem que olhar. Não tem jeito. Mas eu olho isso aí, olhei de manhã, estou vindo olhar agora aqui à noite. Então vou seguir aqui meus setups. As mínimas, que eram 20 mil dentro do meu setup. E a máxima que deveria vender é 21 mil e 500. Deu certo. Certinho. Quantos grafistas estão falando aí? Já estavam falando aí em 13 mil, 8 mil, 6 mil. Vai perder 18 mil. Enfim. Isso não existe. Você tem que ir no passo a passo. Não importa se o mercado está no caos. Caos total. Mas o mercado continua funcionando. Ele vai continuar funcionando. Se ele estiver afundando, o cara entra vendendo. Se ele está subindo, o cara entra comprando. Enfim. Você surfa de acordo com a onda. Agora, o que não é possível fazer é um cara dizer que um ativo que está 21 mil dólares, que tem que romper 38, 50 e poucos para atingir máxima. Isso não existe. Isso não existe. E ele estando a 21 mil, os caras já falando em... Vai pulverizar 18 mil, vai para 13, de 13 vai para 6. Eu vi grafista falando até em 3 mil dólares. Isso é loucura. Isso realmente é loucura. Não existe. Vá no passo a passo. Step by step. Entendeu? Taxa em cima de taxa. Veja como ele se comporta. E agora uma última informação é... Esses 21 mil aqui... Entre 20 mil e 21 mil são os últimos números que o Bitcoin pode trabalhar ainda dentro de um padrão. Ele existe um padrão. Ele existe um padrão. Está vindo de 70 mil até 20 mil. Até o 20 mil ele segue um padrão. Um pouquinho abaixo, não tem problema. Um pouquinho acima, não tem problema. Ele ainda está seguindo o padrão. O problema é que se ele perder esse padrão, aí o máximo de gordura para manter ainda um padrão de análise vai ser até 18 mil dólares. No máximo. Mas já é perigosíssimo. Esses dois números aqui já são perigosíssimos para você analisar. É muito perigoso. Então, eu diria assim, com uma certa segurança, até 20 mil dólares você opera e analisa. Tem como analisar o padrão do Bitcoin. Veio abaixo disso, você ainda tem uma gordura aqui, até 19, 18, e olhe lá. E olhe lá. Perder isso aqui, aí qualquer número é qualquer número. Entendeu? Eu só não coloco como análise a abertura de quanto o Fed vai botar de taxa, quanto está o SP500, que a guerra está acontecendo isso, aquilo. Não, eu não cego nada disso. O Bitcoin, o que é que ele é? Ele é uma chave matemática. Entendeu? Então, enfim, eu não sei como é que esses caras fazem uma relação de Bitcoin com ativos reais. Isso realmente eu não sei. Eu não entendo. Entendeu? Bom, enfim. É isso. Está aí a análise. Bom, enfim. É isso. A minha análise é baseada em como se comporta o ativo. Eu considero que até 20 mil dólares eu tenho como analisar esse ativo. De uma forma, digamos assim, com um pouquinho de segurança. Apesar de estar dando certo sistematicamente os meus números. Se ele perder 20 mil dólares, eu dou uma tolerância até 18 mil dólares. Aí depois, abaixo disso, eu posso até analisar, mas vai ser sempre muito complicado. Mais complicado do que já é. Mais complicado do que já é. E eu não traço nenhuma relação de Bitcoin com qualquer ativo real, qualquer decisão de aumento de taxa de governo. Essa parafernália toda que esses caras falam, esses grafistas falam, e que erram. Erram sistematicamente. O cara não sabe nem mais o que ele está falando. Bom, olha, elevando a taxa de juros, pode ser que seja bom, mas bom, pode ser que seja ruim. Os caras não sabem nem o que eles estão falando. Entendeu? Entendeu? Então, você tem que seguir a taxa. Taxa. E como ele se comporta. Vai no curto. Trabalhe no curto. Muito mais fácil. Tá bom? Bom, tá aí essa minha análise. Deu tudo certo. A Bitcoin tá lá. 21.579, mas ele já bateu 21.673. Era a análise que eu tinha feito de manhã. De manhã. Tava desabando. Mesmo assim, eu fui lá e fiz o trade teórico, virtual, dois tipos. Um ousado e um prudente. Deu 100% certo novamente. Tá? Então, ele agora tá aí, 21.600. 21.600. Ele tá trabalhando entre 21.500 e 22.000. Ou seja, dois pontos de alta. Tá? Ele fez para baixo um ponto de baixa. Dois pontos de baixa. E para cima agora, tá tentando chegar a dois pontos de alta. Tá bom? Tá tudo certinho. Tudo bonitinho. Não tem caos nenhum, não. Tá bom? Então, quem torce para que o Bitcoin continue subindo, ele tem que pulverizar o 22.000. Pulverizar. Tá? Tem que passar disso aí de passagem. E atingiu 23.000 dólares. E principalmente passar. Aí, ele ganhou força. Aí, você teria que esperar um recuo. Tá? Uma realização aqui de lucro. Para poder entrar de novo. Tá? Nesse momento aqui, quem comprou embaixo já vendeu. Tá? Que tem alguma metodologia parecida com a minha, já vendeu aqui. Em 21.500. E agora vai ficar olhando. Vai ficar vendo como se comporta. Se quiser tentar reentrar, pode tentar ver se passa pulverizando o 22.000 para tentar fazer um trade muito curto entre 22.000 e 23.000. Pode até tentar. Aí é o fanático, né? Enfim. É uma corrida. Ele tá indo lá, ó. 21.762. Tá indo em direção a 22.000 dólares. Então, enfim. É aquele negócio. Se o cara quiser arriscar, ele já passou de 21.500. Se ele quiser arriscar agora uma compra, pra vender mais ou menos aqui. Eu acho que não vale a pena. Eu acho que não vale a pena. Já ganhou dele? Já tirou dele? Dá uma olhada. Deixa o mercado acalmar. Deixa eu ver onde ele vai parar, onde o mercado para. Dá uma acalmada e você refaz as suas contas e entra de novo. Isso aí funciona 24 horas por dia. Não para. Não precisa ter pressa pra operar. Tá bom? Bom, esse é meu vídeo. Boa sorte aí pra quem opera de verdade.